Aprete-me, Aprete-me Aprete-me, Aprete-me, Aprete-me Aprete-me, Aprete-me Aprete-me, Aprete-me Aprete-me, Aprete-me, Aprete-me Aprete-me, Aprete-me A isso, o daio, o selo Na te vi dê-lo, deixe-lo, deixe-lo, deixe-lo e deixe-lo A pedê-la, a pedê-la, a soque-lê Movilô, movilô, avalô A pedê-la, 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 a E sombre pra lá, 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 lá Sacada voo pare, sacada voo pare Dona Svali, Beto, Lecone Caracanava, Nene Caracanava Alavan, Ovan Aprendeu-la, Aprendeu-la Alavan, Ouva Alavan, Ovan Alavan, Ovan Alavan o Alavan Olav Amém. Amém.